Eu não queria, eu não queria fazer, mas por mim, não porque é grande, porque não sei o que, não, eu não queria por mim. E eles foram aumentando o cachê, aumentando o cachê, aumentando o cachê, até que eu falei, pô, vamos lá, caramba, bora. Pagando bem que o mal tem, né? Na mão, calcinha no chão. Mas às vezes também é muito grande, mas também não é, né? Posso te falar o seguinte? Não muda nada, tem muito, né? É mais fácil, é mais fácil ficar com o Kid do que talvez com você. Ou do Kid é grande, mas ele não fica duro. Eu vi que fica borrachudão, né? É, então, ele é um cara que ele sabe usar o que ele tem no meio das pernas. Ah, ele sabe trabalhar. Entendeu?